Tinha achado que tinha feito alguma coisa aqui, né? Calma... Aqui... Agora... tem que colocar o baúr? Ei, baúr. Acorda aí, caralho. Sou aí que eu sou chegada, espírito. Vou deixar ele falar, não vou dublar ele não. Espera aí. Vou continuar falando, bicho. Quarentena aí, ó. Não há algo o que fazer, exceto dormir. Ei, Maggie, boa tarde. Guto, Kiki, boa tarde. Doze horas é bem possível mesmo. É... só lembrar pra onde a gente tem que ir aqui agora. Espera, não vai dar. Vixe, é o bicho do Half-Life, velho? É o bicho do Half-Life essa porra aí, mano. Calma, calma. Calma, calma. Ei, Luiz, boa tarde. Deixa eu ver. Você acha que tem melhor que um ou não? Cara, os dois são igualmente bons, velho. Eu tava com o pé atrás de jogar isso aqui por causa dessa mecânica de... De armas e tal, mas... É bem legal também, velho. Até precisar achar uma coisa pra aquecer essa parada aqui, velho. Aqui, eu não sei o que é, no caso. Deixa eu ver o outro lado se tem alguma coisa. Ah, calma aí. Merda. Agora eu morri. Você deixa eu pular ali antes de você não puxar, que tal? Não, não tanto assim, mas... Agora eu morri. Porra, eu tenho que pular ali, bicho! Você deixa eu pular ali antes de você não puxar? Que tal? Essas quantas carnívoras do mar é foda, bicho Isso aqui Isso aqui, eu lembro de dar no que Tá achando o jogo bem melhor na questão de trabalho que um Caraca, velho Os dois são lindos, velho A qualidade nem decaiu Ela só melhorou Onde que abriu? Aqui Aqui né Tá, aqui tem outro baúzinho desse Pera lá, migão Pera lá, migão Eu tô vendo o negócio aqui perto Ali, ali, ali Ooooooo Damn Boy Tá, agora liguei as plantas Liguei as plantas Liguei as plantas Pera, 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 pera Quase me matei Solta Solta a parada aí Agora deve ter esquentado a barreira que tava do outro lado lá Fazer tanto subir Eu acho Ou não era aqui Esse cagão Esse cagão é zica, velho O que seria do ore sem a ajuda desse cagão, velho O que seria do ore sem a ajuda desse cagão, velho Ué, aqui não tá quebrado Quer dizer, congelado Quebrazão Mas todo mundo quer comer o ore aqui, velho Ahn, mineiro garlic, ok Deixa só ver o mapa aqui Se não tiver saída, eu vou tentar bater mesmo É, tem um caminho pra baixo Pra direita Se quebrar, ele mostraria como parede frágil Tem que achar outro negócio pra esquentar aqui Pra poder ter Espera, tem uma parede frágil Aqui embaixo? Essa Tá E daqui eu posso tentar vir Não ali, né? Espera aí Já peguei errado o impulso aqui Aqui, flau Cai daqui Vem pra cá Ooooooo Meu corpo sagrado Camarada Invernal, isso aí, sou eu mesmo Fura aqui Fura aqui no domínio de baú Deixa tudo frágil Você já viu algum mapa se estilhaçar? Bem nem eu, até que eu derrubei um ontem As lascas eram afiadas com um vidro Então eu vou comprar um mapa Dessa região Por favor Ajuda a nós aí Ajuda a nós aí que o mapa salva muito O que seria de novo sem esse cara, velho? Hmm... Nossa Olha essa fucking escalada que a gente tem que fazer aqui Tá, calma, já vi que tem umas pedra aqui também pra pegar depois Ok Talvez indo por baixo que eu consiga esquentar essa parada aqui Quebra essa porta aqui e eu posso fazer o caminho pra cima Que é o único jeito de subir aqui Vamos ver Então agora a gente vai pra baixo Aí é aqui Hum... Como fazer essa parte? Ué... Não é chão frágil aqui? Buguei Tem um chão pra quebrar aqui, mas eu não consigo quebrar E aí você? Você consegue quebrar esse chão? Vem cá, rapaz Tente quebrar esse chão pra mim, por favor Não, vem aqui que eu... Ou... Ou... Isso, mas faz isso aqui, ó Aqui, ó Não, cara, vem pra cá, velho Onde você tá indo? Vem aqui Aqui Vem cá Isso Bem vindo Bom garoto, bom menino Agora, bonito Pau Não Pô Ele bateu em cheio não Isso Não me ajuda em nada Eu preciso liberar esse vento aqui, mas... De que forma? Alguma coisa que eu esqueci de fazer aqui? Hummm... Não, aqui tá fechado não dá pra ir Aqui eu tenho que liberar o vento pra conseguir subir Alguma coisa que eu não tô sabendo fazer aqui, gente Talvez o projétil dele? Vamos ver Você tem um projétil? Não, eu jogo projétil Projétil Não tinha um projétil que você arremessava? Ou se eu congelar isso aqui de volta... Não, eu congelar de volta não me ajuda Não, eu tinha uma doendo Não tinha outro projétil Amém É Você tem um projétil Não tem ponto que mais Não tem um projétil Tem que me apaixonar Tenho de complementos Vem, eu preciso que você seja libertado Tem alguma skill que eu esqueci de usar aqui, que eu posso ajudar? Não, não tem nenhuma Saíram de uma parte presa para ficar presa em outra, quem não quer? Deixa eu tentar fazer esse caminho por cima aqui, ver se consigo pegar esse poder aqui Provavelmente eu preciso desse poder aqui, sei lá, é um palpite que eu tenho Vem para aqui porque eu estou vindo aqui Vem para aqui Vem para aqui Vem para aqui Vem para aqui Obrigado dragãozinho como sempre pela ajuda Vem para aqui Agora eu quero isso aqui Vou precisar de um tiro aqui Vem para aqui Beleza O bicho caiu literalmente na cara da planta carneira Tá aqui Só tem um caminho Então mesmo que eu saia aqui Tem que ter algum jeito de voltar Aqui fodeu né O que eu faço aqui cara? Como é Como é? Como subir? Não tem para onde ir não bicho Então vou para um lado Foda-se Eu preciso do... Eu preciso do... Eu de você mas que eu preciso cara Obrigado amigo Alguém pode tirar esse bicho da tela aqui? Passaram... Ignoraram o bicho aqui Meu deus do céu Ele vai me matar durante o diálogo Para Ele quer conversar também eu acho Calma, calma, calma Não me ataca Eu to conversando É um desrespeito você me atacar durante o diálogo Calma Macaco-aranha Viu isso? Ela é quase sublime Quando eu vi vista de uma distância segura Grito começou a caçar nessas alturas quando o vento ficou gelado Também sou meio que mandareiro Mas não acho que a curiosidade incentivou esse pássaro a rondar o domínio Quem sabe esse deserto gelado seja só mais agradável que o lugar que ela está deixando para atras Quem sabe esse deserto gelado seja só mais agradável que o lugar que ela está deixando para atras O bichinho Desgracento Desgracento Pra ver se ele não está aqui agora Onde tem o caldeirão aqui? Onde tem o caldeirão aqui? Toma 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 Sim Caldeirão Cadê esse caldeirão? Caldeirão Caldeirão Vamos subir aqui então Nossa, se eu tiver que levar esse negócio lá para baixo Teremos um problema, amiguinho Um problema sério Ou não, deixa eu ver, o que ele faz Ah, tá, 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 entendi O tragédia está até aqui tranquilo Então a gente vem para cá, solta a parada, vem aqui para baixo, que ele vai cair aqui Ah, foi um pixel Quase Vai lá Iuhuu Iere, Iere Agora eu posso ir para cá Pega esse negócio aqui Ih, rapaz, agora que veio a água Vamos aí Vou ficar abismado com esse negócio da água colidindo nele, velho, sério É muito bem feito, velho Ah, não deu Calma aí, bicho, solta esse negócio direito aí Ai Ai Três E agora aquele ali, como pegar aquele ali? Aquele ali está complicado, velho Por aqui Por aqui Calma aí Calma aí Comitivos Vamos Vamos A gente ir para cá Ai Deu certo, desmadeirada Deu certo, foda-se Agora... Laportita Pega O gabote Um Deu certo, por aqui É Algum Desatraval Explosão de luz, obter uma nobilidade, escuro a LT para vinculá-la, ok Provavelmente vai ser útil em algum lugar, explosão de luz, eu vou colocar ela no lugar de nada por enquanto Mas o que é isso aqui, meu? Cabaninha, foda-se Acender tochas Semente Ah, tinha um lugar lá atrás que tinha uma vela que eu estava tentando passar e não dava antes Então agora... Logo tem um HE agora Isso aqui, dá para queimar? Plow Ah, rapaz, agora o jogo é outro, né? Use o golpe LB nas explosões de luz carregada para os lugares mais altos Ah, agora temos um Wombo Combo então Então a gente joga para o alto assim, ó Bota no alto Beleza, agora eu tenho que ir lá para baixo onde tinha o gelo Falou passaralho Falou passaralho E aí temos um probleminha aí eu vou ter que ir por baixo que é onde tinha a tocha lá que eu falei que não dava para a tocha na vela que não dava para ir antes Ah eu tinha pulado Não é aqui ainda mais para cá Errei! Errei nada caralho Calma, fiz merda Olá rapaz Olá, se eu partilharia a minha fogueira, a Tim, uma rajada de vento estava apagando a minha fogueira, por isso estou me escondendo nessa caverna Lamento não ter nenhuma comida, tenho apenas sonhos para compartilhar, sonhos de sopa Então tá Você quer uma rajada de vento para apagar a fogueira de vez? Posso te fornecer isso E que rapaz, apaguei a fogueira do cara mesmo E aí por que apagou a minha fogueira? Eu vou congelar até a morte, a Tim Queria tirar o kit para comer Eu vou matar ele, desculpa cara Desculpa, desculpa Eu vou acender de novo Aí acendi Você reacendeu o fogo, obrigado Acende o soco de fogueira só porque a gente queria muito bem Sinto falta de casa, tá, pelo menos de frio você não morre Aí eu não me sinto ocupado E aí Onde está você? Alavanca Agora aqui Tem que fazer assim Só me dar aqui Agora tem que acender aquela vela ali Aí abre a porta ali Ok E vamos pra cá Tá po**** Eu realmente não sabia se fosse acontecer Vai ter spin em todo lugar do universo Não tem um segundo de paz sem espinhos Tem que dar a volta... Pantanal é esse que está destruindo como gelado Eu não tenho energia Preciso de energia para... Eu tenho que matar Preciso de energia para ligar a parada em cima Para arremessar a bolinha de luz Deixa eu quebrar as minhas ganhas Agora tem bastante Por que estamos no inverno? Mas o inverno nem existe mais A gente chama agora a estação do inverno de uma semana de frio A velha... Que larga Morri... Morri não O que eu fiz mano? É então... É o inferno agora Não é inverno Não vai... Mano... O meu negócio vai embora velho Não vai... O meu negócio vai embora velho Nossa... Onde eu caí? Mas não... Me mata aí velho Olha o tanto que eu voltei velho Tentei que acender a parada lá mas não consigo velho Nossa... Demora muito para me matar hein... Uma boa vida Fazer um arremesso ali velho Digno de... De prêmio Para acender aquela bagaça Pera aí que eu fiz merda... Pera aí que eu fiz merda... Pera aí que eu fiz merda... Que... É... 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 Morri do que ali velho? Primeira vez que a planta me matou ficando atrás dela velho Mano... Mano... Essa planta está brincando comigo velho É uma pegadinha Tá... Eu não sei o que eu abri mas eu abri alguma coisa Eu espero Oxi... Ah mano... 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 Eu apertei o montão velho Agora não sei se abriu a varada... Não abriu que deveria ter aberto isso aqui né... Eu acho Na verdade isso aqui eu acho que eu destruo Eu estou confuso velho... Não mostrei o que abriu... Eu não sei se abriu alguma coisa aquela vela... E aí rapaz... Calma aí que eu já... Dou uma lida em vocês aí gente... Porque o negócio está... É muita planta carnívora e espinho para ter que ficar olhando velho... Mano... Mano... Por que você está fazendo isso comigo Ori? Por que? Ori... Ori... Se mata Ori... Beleza... Estou em cima do espinho agora... É... Como a energia está cara não dá para ligar o ar... É... Mano... Ar condicionado é um sonho de consumo... Que... Um brasileiro... Não pode ter velho... É impossível... Só a Mega aí que consegue... Não sei como velho... Pagar uma ponta de ar condicionado... Não está funcionando... Mano... Meu botão não está indo velho... Nossa... Está muito puto velho... Meu botão do ALB aqui... Ele parou de funcionar velho... Ele pariu velho... Lá se foi toda a minha energia já... Caralho... Mano... Calma aí... Só para testar... Cadê... Meu... Wtf... Eu estou apertando o ALB... Meu ALB quebrou... Quebrou não... Quebrou o botão mano... Eu aperto aqui ele vai normal... Mas não está refletindo mesmo a parada... Oxi... Deixa eu testar... Tem algum bicho para testar aqui... Deixa eu testar... Não tem algum bicho para testar aqui... Vai cá bicho testar... Aí ó... No bicho normal... Oxi... Não estou acedendo nada... Não estou acedendo nada... Não estou acedendo nada... Ahhhh... Tem que ser a bola maior... É verdade... Tem diferença... Bom ponto... Bom ponto... Só que agora eu não tenho energia... Vou fazer isso aqui... Não sei nem porque eu vim aqui já... É, acabou a minha energia. Morra, ore! Ah sim, talvez eu nem precise acender aquela vela porque acho que é só para abrir esse detalhe aqui. Mas, eu vou abrir. O negócio renderou aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, velho, não dá tempo de carregar essa porra, velho. Beleza. Mano, eu não quero falar sobre assuntos. Só aquela planta ali que ela mata quando você tá nas costas dela, ó. Apenas aquela. De todas as que eu vi até agora, apenas aquela ela mata quando você tá atrás dela. Beleza. Não, beleza. Beleza. Não, olha, mano. Olha, incrível. Incrível, olha. Ó, parabéns. Eu não vou abrir mais aquela porra, não. Foda-se. Se não precisar apertar aquela porra, eu não vou apertar aquela porra. Ficar sofrendo aqui, velho. Aí, ó. Essa aqui também. Essa que me matou. Mano, é tão incrível. Eu não consigo, eu não consigo. Não dá. É muito, muito QI que eu não possuo. Nem mesmo o pro player de Ori tem condições de passar essa parte aqui. Mano, que ódio, velho. Que ódio, maluco. Por que planta as carnívoras? Por que? Por que planta as carnívoras em toda parte, velho? É toda hora que eu vou arremessar a cor na lá abre. Olha. Peguei um pixel fechadinho aqui. Ah, é, é. Essa planta é dotada de poderes incríveis, velho. Ela é dotada de poderes incríveis. Ela vem tocar na sala do professor Xavier, velho. É, aí não adianta nada vir aqui. Então, provavelmente, aquela vela que eu acendo ali em cima é pra abrir essa porra aqui. Agora vamos ver o que ela abre. A questão é passar todo o processo vivo. Ok, ok, ok. A planta é dotada, velho. Então, lá vamos nós, né, velho. Ai, ai. Tem que pegar o time dessa porra, velho. Ah, beleza. Mano, eu tava pulando, velho. Que saco. Essa planta, ela... Mano, essa planta aqui também, ela é dotada de... Poderes incríveis. Incredibles. Incredibles. Olha ali. Caralho, parceiro. Beleza, agora o Ori não quer arremessar a bolinha. Ai, foi, foi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Arremessa a parada. Ai, meu Deus do céu. Ai. O Ori arremessa a parada. Arremessa direito, velho. Eu fiquei chorando, velho. Agora acabou, né? Não tem energia pra isso. É, não. Tem energia. Vamos morrer. Gameplay triste, né, velho? Que é fácil pra caralho. Fácil pra caralho. Porque a natureza teve essa brilhante... Vamos plantar aqui, ó. Plantações de plantas carnívoras devidamente posicionadas para foder a vida do cara que vier aqui. E vamos colocar a vela lá em cima. Sem motivo algum também, né, velho? Mano, o foda é que demora muito pra carrega essa porra, velho. Está aceso. Oh, sim, velho. Vamos... Vamos fazer isso! Está aceso. Está aceso. Está aceso. Ah, não, não. Não me mata. Não me mata. Não me mata. Não me mata. Por favor. Deixa eu encher minha barrinha Calma, aqui é que nem preciso usar a planta Tem que ter um pixel Que deveria ter nas outras Pixel fechadinho aqui Aí ela vai entender nada Caralho, tomei um fogo aqui na cara Tem de nada Cheguei nessa caralho O que você quer aqui Receba Minha marreta é maior que a sua Da onde você é feio, velho? Double kill, kill, kill Mano, olha isso, velho Mano, se você é do universo de Ori, velho Você ganha vida fazendo espinho, cara Que é o mercado mais rentável Que tem aqui nesse mundo, velho Espinhos Rapaz, eu passei um detalhe aqui Como é que eu subo aqui agora? Como é que eu subo aqui agora? Ah, tá Esqueci que eu sou dotado de poderes incríveis Não, eu queria ter pegado o outro ali Não deu alcance Clow 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 Aê Clow Morra, macaco aranha Aqui agora Ah, eu to naquela subida incrível Que eu falei, né Cheguei, cara Cheguei, carai Alô 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 Alguém Alô 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 Só vamos vazar, bicho Só vaza Sai correndo Vamos de fuga, vamos de fuga Fuga, 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 fuga Eita porra, avalanche, avalanche Puta que pariu Aí é foda, né? Aí não pode Ali o bicho foi maldoso Eu vi a maldade no olhar dele Para de segurar Eu morri? Eu não sei Fugi Caraca, velho Porra, a pata do bicho veio linda ali, mano Achei que tinha morrido Essa coruja é menor que você ajudou Não, velho O menor que está com a gente lá Ele está morto O Kun O Kun morreu Obrigado Beur Baur Eu esqueci seu nome Desculpa Eu esqueci seu nome, desculpa Morreu na live de ontem, velho A gente está tentando juntar os espíritos aqui para ressuscitar ela O que provavelmente vai dar Porque esse jogo aqui, embora ele seja triste O final não vai ser triste o tempo inteiro Morreu bonito Morreu o herói, velho Será que ela é a irmã da coruja? A outra coruja? Ou não? Caralho, mas já nasce feio com só o porra, hein Olha Já pode nascer na fogueira Nossa, cara Coisa horrível A outra coruja Ele não entrou na frente da bala Ele peitou essa coruja feia aqui O grito para salvar o Ori Aí o bicho foi lá e atacou ele Olha lá a família do Kun aí, velho Olha lá Salve, galera É a história do patinho feio, né? Você é feio, hein, fi? É o patinho feio, mano O conselho te julgou feio Eis que ela foi rejeitada É só Resta ódio É só O novo, Darstu. Zishinar, Kora, Shek, Quasetan, Dwaranah. Pô, seu sonho parece bem preciso, velho. Sua vida e sua energia máxima aumentaram. Você é louco, pai, tá com muita vida, né, velho?